Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal G5. E hoje a galera que vai jogar com vocês é Lifebot CTF. Eu não sei se vocês jogam, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E agora, por isso que eu tô gravando, tem que capturar a bandeira. Isso aqui tá dizendo. Aqui é o geladeirinho. O geladeirinho. O geladeirinho. Cada hora dá um bug aqui do caramba, mano. Lá no celular da pessoa, lá no meu casal, sou eu. Dá um lag do caramba. Tem umas lags já. Eu já vou aí capturar a bandeira do vermelho. Continuar aquela ponte ali. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Pera aí. O vermelho já capturou a bandeira. De vermelho, caramba, né? Ai, merda. Chegando o shift. Boa, boa. Caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Pera, pera, pera. Vai na ilha do... Bora, bora. Caramba, eles fizeram uma beira e tá aqui. Ficou difícil. Não, mentira. Mentira. Galera, eu vou dar aqui um corte quando entrar lá e eu volto. Galera, eu voltei. Eu sou da equipe do vermelho. Porque a coisa mais chata do Minecraft é o lag. Eu vou... Olha a lagada que deu agora. Boa, ele me deu uma vermelho. Pessoal, pessoal, pessoal. Sai daqui, sai. Sai. Filha da mãe. Olha. Agora, bora brincar. Eu vou no livro de contronizar agora aqui. Bora brincar. Eles querem brincar com a sorte. Eu vim aqui, sabe o que é? Vem, vem, pão. Tá, bora. Se é assim... Eu vou lá na Ilha 2. Eu vou pinturar a bandeira. Não, não precisa nem matar nem. Merda. Merda, merda. Merda. Caramba. Mas tem muito a marca sangue. Não é? Vai cá. Vai se. Eu não vou me falar. Ok, galera. Sou da equipe vermelha, graças a Deus. Oi. Ok. Eu vou botar eu. Pera aí. Eu. Eu botei eu. Vou aqui na Ilha 2 Azul com meus amigos. Que lá o pvp recaba dentro. Uau, você já tá querendo aqui um watch? É, parça. Você tá querendo um watch? É, parça. Então, bora. Galera, hoje eu já tá querendo um watch. Eu chego a mensagem aqui. É do watch. O nome do grupo hoje ainda é devido usar uma mensagem de voz. Não. Caramba. Galera, tá muito difícil aqui. Nós não conseguimos enxergar no vermelho. Nós não conseguimos enxergar na bandeira do azul. O azul não deixa nós passar. O azul tá muito forte. Ele tá com muita marcação. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Sai, filha de uma mãe. Caramba, o azul é cagado demais. E eu tô fazendo a perna. Vai. Manda de pijama. Olha, demora, olha, demora. Aqui já dá pra pular. Ó, bugou, bugou, bugou. Para, bugou. Para de bugar. Para de picar. Para de picar. Vai embora. Pó, vim, vim. Boa. A filha do rapaz. Caramba, que bicho cagado. Faz a pessoa perder o tipo de coisa. Que cagado. Que bicho cagado. Não. Eu tô aqui, isso aqui. Aqui você não vai arrumar a bandezinha, não. Merda. Galera, eu vou aqui pegar uma bichinha dessa. Eu já peguei madeira aqui. Tem que matar os caras. Porque aqui nós temos que arreguerçar o sal. No, 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 no. No PVP. Que só quem é foda aqui no PVP vai. Porque eu jogo PVP desde, desde, onze anos que eu joguei. Desde que eu tenho treze anos. Não, eu tenho doze anos. Desde que eu tenho dez anos eu jogo a Ramonroft. Se eu jogar pra Prua Azul, desgraçado. Eu vou subir aqui nessa ponte. Vou subir aqui, galera. Vai que filha da mãe. Caramba. Mãe é aquele da lei, maluco. Olha, agora eu vou na ilha de vermelho, querendo saber. Agora nós vamos ruxar, agora eu vou ruxar. Agora eu vou ter que ruxar. Agora bora ruxar. Olha. Que filha da mãe. Tem uns caras que acertam a pessoa de longe. Eles se chamam o Rack. O cara tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Boa. Como é que ir? Boa. Chegamos aqui embaixo. Chegamos aqui embaixo, meu irmão. Chegamos aqui. Chegamos na dor azul, galera. Pode ir bem. Bora esconder do shift. Não sei se sabe. Ou se sabe. Bora, vem aí. Se vem ali embaixo. Fica olhando pra cima. Ai. Eles não podem me ver. Peraí. Bora, não me viram. Bora, invadir. Vou invadir. Ai. Caramba. Eu tô com o olho desses caras malucos. Tô com o olho desses caras malucos. Não dá pra gravar bem mais. Quando é que irão, pra ver. Tô com os caras. Tô com o salão. Esse é o seu vitório. Dois. Tô com o olho desse. Eu vou ganhar um iPhone. Aí não vai trabalhar. Tá aqui os caras. Agora eu tô com raiva. Agora eu vou fazer uma sachinha aqui. Olha a sachinha do Gabriel. Gabriel usou as sachinhas. Ai, não. Não, não, não. Mentira, mentira. Mano. Tem que ativar esse... Voltamos, galera. Eu tô com tanta raiva desse servidor que tá até bugando. Esse filho é do amor. E eu sou da guia azul. Graças a Deus. Servidor aqui. Reste um... Não sei quantos minutos aqui. 10 minutos, eu não sei quantos. Olha. Olha a burrice da jumentela de todos os tempos. Desisto. Mas, bom, galera. Foi esse o vídeo. Se você gostou do seu like aí, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui. Falou.